Um educador social me ajudou a ter acesso à faculdade. Ele foi referência para a forma como hoje eu utilizo a pedagogia, para criar vínculos e construir novos projetos de vida. Foi com o grafite que uma nova vida pintou para mim. Das referências que eu encontrei, vieram as minhas maiores inspirações. Uma educadora negra me inspirou a botar as minhas ideias para frente. É daí que eu tiro meu sustento hoje em dia. Ela foi minha grande referência. O governo do Espírito Santo criou o Centro de Referência da Juventude para atender um total de 65 mil jovens de 15 a 24 anos. Em breve, o CRJ terá 14 equipamentos ativos em 10 cidades capixabas para oferecer gratuitamente oportunidades de formação, geração de renda, eventos, atividades esportivas, culturais e vários outros serviços. Centro de Referência da Juventude. Referência é tudo. Pode confiar. Secretaria de Direitos Humanos. Governo do Espírito Santo. р443 Sanders. Estava aqui, é outra vez que lbinhas este encontrou um jogo. Eincture-se néa. Eu acho que isso é grathei com sempre.